Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bom dia, porque eu ainda não almocei, mas nem sei que hora é, gente, mas já é tarde. Eu venho aqui agora, venho com vocês aqui, que eu vou fazer um bolinho de sardinha, que hoje é quinta-feira santa. Quinta e sexta-feira santa eu não como carne, gente. Então, eu vou fazer um bolinho de sardinha e quero compartilhar pra vocês, tá? Que tem alguém aí que pode estar com um pouco de dinheiro e, gente, fui no mercado hoje, tá absurdo o preço do peixe e de tudo, sabe? Muito caro. Mas eu comprei, gente, filé de peixe, olha aqui, ó. Olha que os filés eu comprei, só que tá congelado e eu quero fazer pra agora meio-dia, tá? E se vocês também querem fazer aí na casa de vocês, eu vou fazer e vou compartilhar com vocês a receitinha. Abrindo a lata aqui de sardinha, gente. Eu sempre gosto de... Olha que molho maravilhoso dessa sardinha, olha. Que delícia. Eu gosto de tirar o... Aí eu fui abrir e saiu aquele anel, aquele negócio. Eu gosto de tirar aqueles negócinhos que tem na sardinha, sabe? Então, gente, eu vou fazer um bolinho de sardinha. Se vocês irem aí, gente, tá absurdo o preço dos peixes no mercado. Olha aqui, uma lata aqui dessa sardinha, ó, gente. Dá pra fazer bolinho pra família toda. Pode ser uma família de cinco pessoas, por aí, que dá pra fazer. Com uma lata de sardinha, você já pensou? Eu gosto de tirar esse espinhacinho dela aqui, ó. Aí a gente só vai pegar essa sardinha, vai amassar bem ela. Aqui, ó. E os temperos, gente, é tudo do seu gosto, tá bom? Do gosto de vocês, ó. Tá bem desmanchada. Aqui, eu tenho duas batatas cozidas. Eu tenho um purê de batata. Duas batatas grandes cozidas. E também fritei um dente de alho, bem fritinho, misturei aqui, ó. Aqui, vocês podem colocar tudo que é tempero que vocês quiserem. Eu ia comprar tempero verde hoje no mercado, gente. Mas o tempero verde tava murcho. Não deu pra comprar. Fica maravilhoso com tempero verde. Mas vou fazer com os que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um pouco de sopa de cebola aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de páprica pante. E tempero baiano. É o que eu vou colocar. Tempero verde fica maravilhoso. Mas como eu falei pra vocês, Fiquei no mercado. E o tempero verde lá tava todo em murcho. Aí tu envolve bem essa sardinha aqui nesse purê de batata. Vocês viram que essa sardinha é ao molho. Então, nem tirei o molho, gente. Agora aqui, ó. Você pode colocar farinha de rosca. Mas eu vou colocar farofa temperada, gente. Ó, comprei pra empanar os peixes e pra... Eu gosto, adoro essa farofa, né? Pode ser com farinha de rosca, mas eu prefiro a... A farofa temperada que já é gostosa, né? E é bem temperada já. Já tem tempero aqui nessa farofa. Aí ele vai secar mais a massa. E render, né, gente? Ele tempera e seca a massa. Olha aí como é que tá. Agora eu só vou enrolar os bolinhos e depois botar o óleo ali pra esquentar e vou fritar. Depois a gente passa na farinha, sem passar no ovo. Só passa na farinha ou na maisena. Aí eu vou passar no hábito de milho. Eu vou experimentar uns no hábito de milho e na farinha. Eu vou ver o que fica mais crocante. Olha, tá prontinha a massa, viu? Olha pra vocês verem. Prontinho. Agora eu só vou dar umas enroladas aí pra vocês verem. Pra depois começar a fritar. Passar um óleozinho na mão. Acho que nem precisa, mas eu gosto de passar pra não grudar. E já vou botar um óleo aqui na farinha pra fritar. Deixei ele aquecendo no fogo baixo aqui, ó. Enquanto eu vou enrolando os bolinhos. Passar um pouquinho de óleo na mão. Depois, gente, vocês podem comer esses bolinhos. Espremer um vinagrezinho em cima, ó. Olha. Eu vou fazer esses bolinhos. Depois eu vou passar no... No ámido de milho. Pode ser farinha ou ámido de milho. Olha como é prático e fácil, gente. Olha aí. Vocês já pensou com a lata de sardinha fazer uma refeição deliciosa pra família toda? Eu é que nem falei pra vocês, gente. Comprei o filé, mas tá congelado. Eu vou deixar ele descongelar naturalmente. E fiz um macarrão, uma massa ali. A massa com ovos. Pra comer junto com esses bolinhos. A massa já tá pronta. Depois, na hora do meu almoço, eu vou fazer um shortzinho. E vou mostrar também comendo bolinho com bastante limão. Uma maravilha, ó. Nem necessita, gente, do... Nem necessita do... De passar óleo na mão. Então vai pegando e vai fazendo as bolinhas. Então é isso que eu vou fazer com toda essa massa, tá? Depois eu venho mostrando pra vocês passando na... Ámido de milho e fritando. Olha, aqui tá o ámido de milho. Aqui tá as bolinhas prontas. Eu só vou passar aqui assim, ó. E vou colocar aqui no óleo. No óleo não precisa tá muito, muito quente. Colocando ali no óleo e vai fritando, ó. Vou empanar de três. Beleza. Eu acho que eu vou colocar aqui no prato. Se tu colocar muito ali, ele esfria o óleo e pode ficar ensopado. Empanando aqui, ó. E é isso, gente. Agora é só fritar e degustar essa delícia aqui, ó. Bom, bonito e barato, gente. Coisa não anda boa aí. Tá muito caro as coisas. Venho trazendo pra vocês essa delícia aí, ó. Gente. Quem gosta desses bolinhos aí, o bacalhau tá muito caro. Vamos fazer bolinho de sardinha, gente. Até pra vocês aí, quem gosta de assistir jogos, tomar uma cervejinha, você faz pra tirar gosto. Tenho certeza que o pessoal aí que assiste jogos nessa casa vai amar. Façam, gente. Façam e deixem os comentários pra mim. Se o povo maridão não amou. Fala pra mim aí. Hum? Um bolinho fritinho. Faz um molhozinho. Com maionese, ketchup, mostarda, com iogurte. Olha. Todos empanadinhos. Agora eu vou ver o que eu coloquei aqui, se já dá pra virar. gente, trazer vocês aqui pra vocês verem. Ele fica crocante. Aqui, ó. Olha aí, gente. E douradinho, ó. Bem sequinho. Vocês estão vendo? Depois que eu tirar, vocês vão ver, olha. Eu peguei um papel pra colocar eles pra ficar bem sequinho. Eu peguei um papelzinho aqui. Os guarda-maquinhos de papel. Eu tô sem toalha. Coloca os guarda-maquinhos aqui. O macarrão tá pronto também. Olha, gente, que lindos, olha. Agora eu só vou fritar, gente. Só vou voltar quando eles estiverem todos prontos, tá? Olha. Todos eles empanadinhos. Até daqui a pouco mais, gente. Gente, olha que lindo que ficou os bolinhos, olha. Bolinho pronto. Agora eu vou almoçar, gente, tá bom? E vocês, quem gostar, compartilhe o canal Janete Viegas, a receitinha pros amigos, familiares, meus colegas, tá bom, gente? Eu quero muitos comentários de vocês. Falem pra mim se vocês fizeram, se vocês vão fazer. Deixa os comentários, muito, muito comentário, que eu respondo todinho, tá bom? Todos. Abraço, Gaúcho. Muito obrigada por estar aqui comigo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. O que é isso?